Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição. Olá! Estamos começando mais um Planeta Podcast. Hoje, um programa especial que não sabemos quando vai ao ar, não é verdade, Daniel? Exato. A gente grava aqui umas gavetas pra ter fim de semana na vida, né? E a gente tá fazendo coisas diferentes. Por exemplo, hoje eu tô aqui na sua cadeira. Exato. Motivo? Eu tava aqui, você tava aí. A gente só ficou. Esperando convidado. Entendeu? Temos alguns avisos importantes, não é verdade, Daniel? Sempre, sempre temos. Primeiro, o nosso curso de Umbanda da Vandinha, que produzimos, ficou excelente, foi o melhor curso de Umbanda da América Latina, na verdade, Daniel. Tá muito bonito. Tem uma coisa que você tem falado que a gente precisa conversar sobre isso. O quê? Você fala que tem mais de 12 horas de conteúdo. Não tem? Não tem, tem 12 episódios. Tem 12 capítulos. Mas tem muitas horas. Não sei se são 12. Eu acho que era uma por episódio. Não, aí já é demais. Já é um pouco demais. Não, mas 12 horas é muito também. Não, mas também assim, se você quiser fazer bem feito, tem que assistir várias vezes a aula, e você acaba tendo 12 horas de conteúdo. Mas entendo que é só uma força de expressão, não é? Então tem o curso da Vandinha com o link na descrição. Temos show toda sexta-feira, às 9h30 da noite. E aonde, Daniel? Temos lá no Ruth Escobar, às 9h30 da noite, na Bela Vista. E de vez em quando a gente tem lá no Beverly Hills, às terças-feiras. Nessa, a próxima terça-feira. Não essa agora, na próxima. Puta, não sei que dia que vai isso aqui. Mas no dia 5? No dia 5 de julho temos... 5 de julho temos show no Beverly, lá que tá bem legal fazer. Putz, tá muito legal. O retorno ao bar é um negócio legal, né, Daniel? É. Eu fico com pena dos comedy clubs terem cada vez menos bar. Tipo, terem cada vez mais teatro. Eu sinto realmente falta dessa... Da energia do bar. Porque eu sinto que a galera vai bebendo, e vai ficando naquele estado de alegria, de putz, vai ter um negócio aqui. Porque, às vezes, no teatro, teatro, eu entro e eu sinto que a galera tá mais... Seriona, assim. Apesar do teatro ser mais fácil, eu gosto do desafio do bar ali, sabe? Mas eu tenho uma questão com a conta sendo fechada. Eu tava pensando nisso. Quando não tem uma outra sessão, deveria a conta ser fechada nos agradecimentos. É. Porque durante o show, puta, quando você pega o pessoal fechando a conta, no comedy, principalmente os comedies agora são pequenos, você perde metade da plateia. Porque metade tá pagando a conta, e outra metade tá... Olhando os caras pagarem. Exatamente. Barulhinho de máquina e tudo mais. Eu acho ruim, mas você sabe que é uma luta muito difícil de ganhar. Porque quem quer ir embora são os garçons, né? Os caras querem ficar boa, os caras querem que os caras levante pra ir embora. É óbvio. Já fui garçom, sei o que eu tô falando. Mas a questão é... O importante, na verdade, era o dono do bar criar uma estratégia de... Porque assim, na verdade, o cara tem duas maquininhas de cartão. Ninguém paga no dinheiro, tá ligado? Exato. Então o cara não vai esperar acabar o show, porque quando acabar o show, o que todo mundo vai fazer? Ver a conta. E aí fudeu. Mas tinha que ter um jeito... Esses dias... Mano, é nossa cabeça, é um negócio impressionante, né? Esses dias eu fiquei pensando um jeito de servir bebida alcoólica, comida, não sei o que, num comedy. Aí eu pensei numa estrutura com umas esteiras. Sabe aquelas esteiras de bar japonês? Sim, sei. Eu queria que fosse assim, tipo, as cadeiras, normal, só que entre o vão das cadeiras, aquelas esteiras. E aí, tipo, no negócio de apoiar o braço, tipo, tem poucas opções. Tipo, uma breja, água, hambúrguer, e sei lá o quê. E aí, tipo, o cara... O garçom, atrás de todas as cadeiras, coloca na esteira e coloca lá. A2, que é a segunda cadeira. E a esteira vai até o cara com uma bandeirinha A2, e aí o cara só pega e tal, entre cada cadeira. Aí eu fiquei pensando nessas piras, assim, só pra o garçom não passar na frente, tá ligado? Não, isso é a história da minha vida. Tudo eu fico pensando em como automatizar pra ter menos trabalho e aí sim poder escrever finalmente. Mas no caso do comedy, é uma facilidade pra facilitar a nossa vida, né? Mas caralho! Só que eu fico pensando, o brasileirinho, ele é muito fascinado com esse tipo de coisa. Se ele visse ali o suco de limão ali na esteira, não só ele acompanhar, que é o dele, quanto o resto do brasileirinho, e falar, caralho, a esteira. E aí a gente perde o público também. Não, pode ser. Pode ser que fosse melhor, tipo, uma esteira que não rodasse aqui. Talvez uma esteira que rodasse mais embaixo pro, tipo, o cara da outra fileira não ver. Tinha que ser silenciado. Lógico, tipo, eu tô tentando criar um bagulho por um negócio que eu nem tenho, tá ligado? Mas era só, tipo, pela facilidade do cara não ter que chamar o garçom, não ter que falar com o garçom, pelo drink e pela comida, continuarem sendo consumidas, tá ligado? Porque é um negócio diferente, tipo, mano, brasileiro, ó, ai, lá é um restaurante que não tem garçom. Os caras, nossa, vamos lá ver. Mano, não tem garçom, é igual a sua casa, tá ligado? Qual que é a graça disso, sacou? Não, mas tem, por exemplo, quando tem um tablet na mesa, que você pede no tablet, já é um negócio assim, caralho, quero muito mexer no tablet. Meu, o Teu ama, né? Quando tem um tablet, ele fala, ele acha que ele vai jogar depois de pedir. Sim. Quando eu era criança, eu só adorava quando a toalha de mesa era de papel pra criançada desenhar. Desenhar. Que puta bosta, tá ligado? Tipo, mano, leva um caderno no próximo restaurante que você for, que tá na mesma, sacou? Mas assim, é, eu pensei nessa parada, pensei de vir por cima, mas aí achei que também, puto caramba, pegar a breja aqui, é ruim. Mas assim... E criança servindo? Crianças bem pequenas. Crianças bem pequenas, né? Cobra um pouco o salário. Exato. Não é verdade? Mas é, o serviço é meio ruim, né? Passos curtos. Demora, demora. Fora a choradeira, né? Sim. Não pode levar um tapa que já tá... Ah, chato pra caralho. Cansativo. Outra coisa que temos que falar, né, depois desse comentário super family friendly, eram os nossos patrocinadores. A Bloco 7 Cervejaria, que sempre junto com o Planeta Podcast, desde os primórdios, né? Acreditando no Planeta Podcast. Exato. E ganhando o cupom de desconto para os nossos fãs. Verdade. Quanto que é o desconto, Daniel? 5% aí no QR Code, para entrega para todo o Brasil, cervejas de todos os tipos e artesanais. A gente só bebe Bloco 7 nesse podcast aqui. Sim, a gente não bebe outro tipo de cerveja. Inclusive, quando vou em festas que não tem Bloco 7, me recuso a beber. Exato. Eu falo, não vou beber essa porcaria... Bebo água e não me divido. De Heineken. Não, não me divido. Não, na verdade eu levo minhas Bloco 7 na minha... No growler. No growler da Bloco 7. Eu levo lá com o meu bonito calcete. Sabe que tem isso, né, Daniel? Por quê? Tem isso. Tem gente, ah, trabalha em tal lugar. Só bebe a cerveja que tal lugar. Deixa a camisa. E aí chega na festa e fala isso. Ah, não. Não vou beber porque não tem tal... Ah, pega no meu pau, né? Mas eu fico esperando só o cara ser demitido. Exato. Ah, e aí, meu? Você tarou de beber Heineken? Sei lá. Aí a pessoa fala, é, fui demitido. Você gastou tudo aquilo de Heineken achando que estava ajudando. Tá ligado, Tchê? Você acha que o Mr. Heineken liga pra você, né? É, o cara lá na Holanda. Tô nem aí, meu irmão. Lembra aquele filme do sequestro do Mr. Heineken? Que rolou isso daí, né? Ah, tem na Netflix. Cara, é divertido esse filme. É um filme assim que ninguém deu bola nenhuma. Eu assisti porque eu acho que eu tava, sei lá, sem fazer nada no cinema. Falei, ah, vamos assistir esse filme aí. Divertido o filme. Eu gosto desse tipo de filme de grandes artimanhas pra resolver problemas. Mas é legal? É legal, bom filme. É um filme que eu vi a sinopse, acho que na Netflix ou na Amazon, tá? Em um dos dois. E aí eu falei, putz, parece legal, mas sabe aquele... Ultimamente eu não quero arriscar, sabe? Olha, não é o Laranja Mecânica. Você não tá assistindo o Poderoso Chefão. Mas aquele entretenimento vazio, gostoso, pro fim da noite, assim, quando todo mundo quer pensar, vale a pena. É, então, mas você sabe que é engraçado, a gente vai ficando chato, né? Tipo, é que nem chefe de cozinha, um cara que, mano, já experimentou de todos os tipos de comida e come só, né? Melhor do melhor do melhor. Esse cara não dá pra levar ele num Mac. Mano, apreciar um Mac Melty, entendeu? Apreciar um Mac Melty. É meio isso, a gente tá vendo tanto filme, tanto stand-up, tanto, 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 tanto... Que, caralho, tipo, eu vou escolher um filme e fico com muita dificuldade porque eu quero ver um negócio muito bom. E se já é uma nota seis e meia, eu já fico, tipo, puta, perdi uma hora e meia nessa bosta, tá ligado? Mas é uma merda, porque a gente acaba quase não vendo nada, né? Eu tenho pouquíssimas coisas. E eu assisto muita coisa repetida. Porque sabe que é bom e talvez vai te agregar. O que você viu ultimamente que você falou assim, putando, que experiência legal aí que eu tive? Que eu achei Top Gun, que você não foi ver, né? Ah, não fui ver, mano. Muito bom, Top Gun. Cara, eu tenho que realmente estar muito de boa, assim, no dia pra eu falar, puta, vou ver Top Gun, entendeu? Não é a minha praia. É que, mano, não é a minha praia também. Eu não... Por exemplo, eu fui ver Top Gun, sinceramente, eu fui ver Top Gun, eu vi, tipo, as paradas de fotografia, eu falei, mano, tá foda. Aí o Oscar foi pra estreia e ele foi ver de novo com a Willie. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, não é possível que ele tá indo ver duas vezes, é bom mesmo esse negócio, tá indo ver duas vezes. Falei, mano, é bom pra caralho. Eu falei, bom, vamos lá. Mano, eu fui ver e é bom pra... É melhor que John Wick. Caralho. É melhor que John Wick. Porra. É muito melhor que John Wick. E assim, como... É lógico, é um filme de ação, né? Não é um puta de um negócio genial. Mas assim, é muito melhor que o... Muito melhor. É muito... Cara, a parte de ação é muito boa, tipo, com filme de avião que é difícil pra cacete. Os caras mandaram muito bem. E a história é legal, assim. Mas é aquele filme Sessão da Tarde, tá ligado? Mas é um puta filme da Sessão da Tarde. Mas assim, filmes que eu vi ultimamente... Ou série, ou qualquer coisa desse tipo aí. Ah, eu vi Ozark. Ah, dizem que é muito bom, hein? Mas achei um pouco longo. É. Puta, me irrita quando eu vejo que o roteirista tá me enrolando. Ah, puta. Eu fico muito irritado, cara. E é o negócio que você tinha falado sobre eu ter provado muita coisa, né? É. Cara, isso me incomoda muito, assim. Porque eu não consigo mais desligar o modo analítico da parada. De, tipo, tá vendo como o cara tá resolvendo isso, né? Como escritor, tá ligado? E eu vejo, caralho, mano. Essas séries... É uma encheção de linguiça. Ah. Uma coisa desnecessária, assim. Que você... Que me fala, mano, eu tô perdendo tempo. Só tô perdendo tempo com isso, cara. Não, irritante, assim. Tipo assim, tem quatro temporadas. Dá pra ter duas. Dá pra ter duas, tranquilo. Fecha em duas, mano. Fecha no alto. Tipo, vários episódios de Osar que eu dormi e eu não voltei pra ver. Porque eu falei, ah, vai se foder. Tipo, mano. Eu sei o que ele tá fazendo, tá ligado? Tipo, é mais ou menos a mesma ideia do Breaking Bad. É bem parecido com isso. Com esse esqueminha. Então você vai falando, puta, tá bom, mano. Vamos, quero... E aí você fica no meio da série e você fala, puta, eu quero ver como acaba. Mas eu sei que ele tá me enrolando. Então, tipo, começa a virar uma dor, assim, assistir o bagulho. Porque você... Puta, os caras não fecham as portas, velho. Só abrem as portas. Mas eu gostei, eu gostei. Osar que é muito bom. Sabe o que eu vi que eu gostei muito? Recomendo, inclusive, porque é um lugar quentinho, assim. Ted Lasso. Tá na Apple TV. Tinha te falado já dessa série. É uma série sobre futebol. Mas é uma coisa meio mourinho, assim, que além do jogo, tem uma parada pessoal, assim, sabe? Do trato dele com os atletas. Ele é um treinador de futebol americano que é contratado pra treinar um time, tipo, que é um paralelo com o Crystal Palace, assim. Um time de meio de tabela pra baixo da Premier League. Mas ele é contratado pra derrubar o time. Porque a mulher que virou dona do time, ela meio que pegou o time no divórcio do marido dela, que era uma filha da puta. Então ela contrata um merda, tá ligado? Só que o cara é, tipo, um gênio da motivação, assim. E aí ele começa a revolucionar a vida de todo mundo. Só que ele tem um tom de que, por mais que aquilo não seja sobre ganhar, né? Tipo, e eles, ah, no final você vai, não, eles vão conseguir melhorar a si mesmo e vão ganhar. Nem sempre isso acontece. Então, tipo, tem uma coisa até meio realista de que, mano, é impossível você pegar um time e transformar esse time. Isso leva anos. E eu terminei a segunda temporada agora e é engraçado que você vai se apegando. O que no começo pareciam piadas fracas, quando você conhece, o personagem tá tão bem construído, isso é um puta mérito dessa série, vai ficando tudo muito engraçado, sabe? Porque aquilo encaixa perfeitamente naquela pessoa e naquele contexto, sabe? E esse cara é bom, né? O principal é um manda bem. Como é o nome dele mesmo, velho? O cara quer matar meu chefe. Exato, exato. Procura aí o nome dele. É um nome meio escroto, é meio difícil o nome dele, o sobrenome. É, puta. Meio grego, sei lá. Ele é bom, ele é bem bom. E tem um outro cara que é roteirista também, que faz o Roy Kent, que é meio um Roy Keane, tá ligado? Ele tem toda essa personalidade meio bruto, meio... Ele faz... Tá ligado? E ele é um jogador que fez muito sucesso. Um volante, batedor. Tipo, os caras... Até a musiquinha que cantam pra ele é, tipo... Ele é... He's there, he's everywhere. Tipo, tem uma coisa meio que... Tipo, o cara meio cantê também, sabe? Meio Skulls, assim. E... E ele é... E ele é o Roy Keane, mas botam ele no Chelsea, assim. Tem uma mistura, assim, sabe? Tem um treinador agora... Mas os novos dos times são os verdadeiros? Sim. Só o Richmond, né? Que é esse time. Que eu acho que não tem o time, eu acho. Tem a cidade lá, o povoado lá onde eles moram. Mas não tem o time. E... Mas é o Crystal Palace, assim. As cores... Eles jogam contra o Crystal Palace, mas é tudo o Crystal Palace. É muito parecido. Pegou o nome dele? É, eu olhei aqui e não quero mais pra mim o chefe. Qual os atores? É o de bigode. Pega o de bigode. É o da direita e a primeira filha. Isso. Esse aqui é Jason Sudeikis. Sudeikis. Isso, é isso. Jason Sudeikis. É isso aí. Muito bom. E você começa meio despretensioso. Você fala, não tem nada de mais. Isso aí é só mais uma coisa de motivação. Você vai se apegando, cara. No final, é o lugar quentinho. É o melhor lugar pro fim da noite, assim. E sabe o que que é? Eu tava falando isso com o Gordão. Porque o Gordão tava assistindo o Crashing, né? Hum. E tem umas coisas que, tipo... Tem uns universos que a gente conhece muito. Então, tipo, futebol. A gente gosta pra caralho de futebol. Então, a gente sabe os jogadores. A gente sabe as referências. Se o cara faz uma série de futebol e não corresponde com a realidade, é muito frustrante pro cara que conhece o universo. Que nem comédia. Tipo, Crashing só é bom pra cacete porque foi escrito por um comediante stand-up que viveu tudo aquilo. Então, ele conhece o universo como ninguém, sabe? É muito irritante quando você vê uma parada de um tema. Futebol, comédia. Sei lá, alguma coisa que a gente já viveu. O Brasil, sei lá. Um filme americano sobre o Brasil. E que não corresponde à realidade. É muito frustrante, né? Porque você já tá assistindo um filme de uma temática que você gosta. Então, eu imagino que esses caras que escreveram Ted Lasso devem ter alguém que é inglês. Ou muito fã de futebol inglês. Porque... Eles entendem o universo. A série não é exatamente sobre futebol. Ela é sobre pessoas. Mas, assim... O futebol, ele tem grande parte ali. Porque as coisas que eles usam são coisas que você já viu em algum... Sei lá. História de treinador que já fez isso, assim. Sabe? E... A única coisa que continua frustrante em relação a futebol nessa série é que as pessoas não sabem filmar futebol, né? Tentar emular o futebol. Tipo, fazer um futebol fake, cara. Por isso que, tipo, a galera achar que tem... É... Manipulação de resultado. Cara, é uma ilusão. Não tem como, velho. Você jogar fake, tá ligado? Eu gostava muito da série de filmes porque era só sobre futebol. Os filmes eram uma bosta daquele Santiago Muniz, que era o Gol, tá ligado? E, inclusive, eles fazem montagem, né? Porque os caras jogam... Tipo, o Zidane, tá no... Só os caras patrocinadas pela Didas, curiosamente. Exatamente. Zidane, o Beckham. Mas era legal, porque tinha, tipo, eles nos bastidores, na concentração. Tinha as interações com os jogadores e tal. É... Mas, lá já era ruim também. Era horrível. Era horrível. Ele é fake, tá ligado? Mas futebol, eu acho que é um dos mais... Muito difícil, mano. É um dos mais difíceis de coreografar. Exatamente. Principalmente porque, muitas vezes, os caras, o ator, não sabe jogar bola. Você vê pelo chute desse cara aí, o chute, o andar... O caminhar até chutar a bola... Exato. É o de alguém que nunca jogou bola. Tá ligado? Isso é foda, né? Porque você consegue atores que já jogaram bola. Tem atores que foram jogadores profissionais até, né? Tipo, pega esse cara pra pelo menos ter uma coisa mais real ali, pra você não se sentir tão puta. Claramente é uma série sobre futebol, sabe? Mas o Ted Lasso consegue abrir um pouco mais os planos, que era uma coisa problemática aqui no Munho, assim como todas as propagandas de Nike e Adidas, é sempre, tipo, dentro, em cima, plano fechado, porque você não quer filmar a plateia e revelar que é fake. O Ted Lasso consegue, cara. Eles conseguem botar num estádio, conseguem botar torcida, eles conseguem fazer isso. Ainda é artificial, ainda não tem clima, ainda não tem energia, mas melhorou, assim, sabe? É, o que me incomoda mais é que... Eu acho que tinha que ter gente jogando bola de verdade. E é difícil, por exemplo, diferente do basquete, o cara que conduz a bola tá muito no controle da bola. Então, no futebol, se a bola dá uma escapadinha e o zagueiro não pega, você vê que o cara não quis pegar, sabe? E é muito mais difícil conduzir a bola, proteção de bola. É muito mais corpo a corpo, jogo de corpo, essa batalha pela bola, o chute num jogo de futebol. Às vezes só acontece um chute limpo, mas o outro cara vem voando no carrinho. E esse timing do cara voar no carrinho... Quando você vê os gols de Copa do Mundo em câmera lenta, você vê que a bola passa do carrinho. Ah, 4 centímetros, raspa na luva do goleiro, entra num... Cara, é muito... Tipo, o cara que joga basquete, ele chuta sete bolas e ele acerta sete cestas. O cara do futebol, que tá com alguém pressionando, não sei o quê, pra ele acertar naquele lugar que o goleiro não pega... Pô, tá quantas vezes tem que filmar, tá ligado? E fora que o basquete, assim, é bola na cesta, né? Você pode, tá, bateu no aro, bateu no canto e chegou, ela rodou. Você tem algumas maneiras da bola entrar. Ah, mas o futebol é um gol enorme e a bola pode ir de todas as maneiras pra todos os cantos. Tem vários tipos de gol, tá ligado? E o cara pra escrever isso, que eu acho muito difícil, né? O cara que tem um domínio narrativo, que tem esse conhecimento, que seja capaz de, tipo, vamos fazer uma... Puta, dessa vez a bola vai bater no cara e entrar pra ser um pouco mais plausível, sabe? É quando os caras não viajam. Eu lembro quando a gente assistia aqueles filmes de sessão da tarde e tinha futebol, sempre tinha um gol de bicicleta. É, um puta exagero. Que não existe... Mano, assim, gol de bicicleta é um negócio meio, tipo, acertar a cesta da sua quadra, é um negócio que acontece muito raro. E aí, o gol de bicicleta é geral... O que acontece é ou a bola vem de um jeito, o cara mata no peito e vira, ou o cara cruza meio que na altura e vira. Ou é uma puxeta, assim, né? Mano, é sempre... Os gols de bicicleta, o cara para a bola, levanta a bola pra dar a bicicleta. Qual é a chance de você ter esse tempo no jogo de futebol? Puta, exagero. Inclusive, eu acho que eu já até contei. Pra você, como você já contei, mas você já contei aqui. O gol de bicicleta, ele é tão único que você vê no estádio é uma das coisas mais impossíveis. Mano, você achar uma pessoa que contar, não, eu estava naquele estádio que tinha gol de bicicleta é muito impossível. Quando a gente ia assistir o jogo do Osasco, não sei, acho que não era nem Aldax, era Grêmio e Osasco que a gente ia no estádio e meus amigos de adolescente, assim, sabe? E aí, sempre alguém chegava atrasado porque era de manhã, então, tipo, chegava um pouco atrasado no jogo e não ia exatamente pelo jogo, ia pela festa ali, né? Cara, a gente sempre falava, mano, você perdeu, teve um gol de bicicleta. E, tipo, não tem. Você está no estádio, não tem replay, não tem como o cara provar. E esse tipo de jogo não tem nenhum online vai ter. Ninguém filmou essa merda, tá ligado? Então a gente fala, mano, você perdeu um puto evento, um gol de bicicleta aqui, foi muito foda. Felizmente, você não vai poder assistir nunca mais. A gente está pensando em ir embora porque não vai acontecer mais nada nesse jogo mais legal que isso, tá ligado? Mas, por exemplo, você falou Richmond, tem aquele filme Coach Carter com o Samuel Jackson, assistiu? Eu estou ligado que filme que é, mas não é futebol, né? É basquete. Basquete, né? Mas a filmagem do basquete ali, os caras acertaram pra caralho. Cara, mas eu acho que até a filmagem do Bud, o cão amigo no basquete, funciona. Porque realmente, é mais fácil filmar basquete, tá ligado? E ainda mais o basquete, no caso que é universitário, não é o basquete da NBA, puta, é mais fácil ainda, né? Tem um filme de basquete do Adam Sandler agora na Netflix. Sim, é. Arriscando alto, um negócio assim, né? Bobo, bobíssimo, mas é legalzinho. Mas o Adam Sandler quando fala a série é muito melhor do que quando quer fazer humorismo, né? É, ele naquele filme Reine Sobre Mim é animal. Gosto muito do Joias Brutas também. É bom também. Achei foda do Joias Brutas. Aquele meme, né, que eu já te falei. Escolha a melhor atuação do Adam Sandler. Tem quatro fotos, são as quatro ali no Joias Brutas. Eu gosto também do Embriagado de Amor, Punch Drunk Love. Muito bom também. Que é? Cara, é um filme antigão, acho que esse é um filme de 2009, talvez. põe o cartaz dele aí, Juliana. É do Paul Thomas Anderson. E é um filme de amor, cara. Muito assim, exageradaço. Eu não lembro desse filme. Cara, faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro que eu gostei bastante e ele tá muito bem no filme. Embriagado de Amor, que é uma tradução brasileira, é uma merda, né? Que nem Namorados para Sempre. Namorados para Sempre não passa nem um pouco do tom do filme. Se o cara fala, mano, vou assistir Namorados para Sempre, vou ter um calorzinho no coração, você chega destruído no filme. Eu puse esse filme para pegar uma mina. Aí a gente começou a ficar meio na bebe. Meio triste, né? Mano, Ryan Gosling gordo, careca. Não, é a cena no motel, velho. É. Puta, que desespero, que vergonha aqui. Desastre, né, cara? Mas ele tocando com o Lelê é bonitinho. Mas aquela mina, ela tem vários filmes nessa pegada, sabia? Eu queria até perguntar para ela. Na Homey Watts? Não. O que é aquela mina? Ela fez Dawson's Creek junto com a mulher do Tom Cruise. Esqueci o nome dela. Mas é uma loirinha. Emily Watson. Essa Emily Watson, o que ela fez mesmo? A cara dela agora... Eu não vi esse filme, eu acho. Assiste, cara, vale a pena. Eu lembro que eu gostei bastante. Eu assisti na faculdade, se não me engano, esse filme. Eu acho que eu não vi. 2002, bicho. A gente tinha 11 anos. 2002, caralho. Cheguei a 2009, hein? Essa primeira... Aquele filme que eu falo, Entre o Amor e a Paixão, é com ela também, que é bem essa... É um pouco diferente, né? É um pouco mais leve, mas é bem essa pegada, assim. E ela já fez outros filmes, assim, de amores pesados, sabe? Que dá medo. Talvez até os convites venham a partir de uma grande atuação, né? É isso. Mano, Hollywood faz muito. Qual que é o nome dessa mina? Deixa eu ver aqui, que agora eu fico curioso. Mas ela é boa pra caramba, né? Não, ela é muito boa. E ela fez muita coisa boa, velho. Vamos ver. Caça aí, Juliana, a moça aí. Qual? Do Namorados para Sempre. Aqui, achei. Achou? Michelle Williams. Michelle Williams. Esse filme é muito bom também, Entre o Amor e a Paixão, é uma porrada. Deixa eu ver o que ela fez. Michelle ou Michelle? É, Michelle. Michelle Williams. Põe a foto dela aí? Põe os filmes. Vamos ver os filmes que ela fez aí, pra gente lembrar. Não sei porque eu achei que era Naomi Watts, cara. Ela fez Lesse, velho. Caralho. Criança. É. Lesse. Segredo de Brookberg Mountain, Ilha do Medo, Venom. Olha, será que é ela no Merlin aqui? Sete Dias com o Merlin? Ela fez perfume. Manchester a Beira Mar. É, Manchester a Beira Mar é outro, né? Tristeza também, né? Cadê? Que mais? Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. Fez Baywatch também, Daniel. Uma série. Ah, mas deve ser aquela participação. Mas esse não jornal, ela fez Siné do que Nova York também. Shutter Island. Ela fez Ilha do Medo. Ilha do Medo. Como é que é o nome daquele diretor, o Charlie Kaufman? Charlie Kaufman é bom também, hein? Será que não é... Ó, eu tô misturando aqui. Ah, ela fez Incendiária, esse filme é bom também. Pô, essa menina fez bastante filme bom, hein? Boa triste, boa triste. Sete Dias com o Merlin. Vamos falar de notícia? Quanto tempo a gente já tá de gravação? Não falamos de notícia no não jornal? É, 24 minutos. Tempo de Carnificina ela fez. Tempo de Carnificina? Ah. O que é Tempo de Carnificina? Aquele filme lá, que são dois casais... Deus da Carnificina. Ah, então é outro. Deus da Carnificina do Polanski. Polanski que faz muito... Ah, não é Venom. Tempo de Carnificina. Ah, é o Venom. É, o Venom eu acabei de falar aquela vez. O Polanski faz esses filmes, tem um... A Pele de Vênus, cara. Quando puderem, assistam. É só um cara no teatro. Ele é tipo um diretor de teatro e recebe uma menina que quer fazer o teste pra ele. E aí ele falou, não, já encerrou e tal. Falou, não, deixa eu fazer. Só tá eu e você aqui, vamos fazer. E ela começa a fazer o teste pra ele. E aí eles acabam se prendendo nessa conversa e essa conversa se prolonga. Mas aí eu não posso falar o que que essa menina é ou por que que ela tá ali. Mas o bagulho fica bom. Como é o nome? Chama A Pele de Vênus. Mas tá em algum lugar? Do Polanski. Puta, tá no... Todos os sites piratas aí do Google... Mas ela é menor? Não. Por que que... Não. Sei lá. Olha, ela não é menor, ela não estava numa festa com os cineastas, ela não estava bêbada. Sei lá, meu. Mas olha, vou te falar que é uma história que talvez tenha um pouco de metalinguagem em relação a esse caso do Polanski aí, viu? Tem coisa no meio... Esse tipo de cara gosta de deixar uns negócios assim, né? Aí fora que tá na França sem perigo de ser preso, né? Aí você fala, eu sou artista, eu faço as coisas. Vou na padaria, ninguém mexe o saco. Inclusive o pessoal da França é até meio conivente. Pois é. Cara, inclusive, vamos falar uma coisa aqui, né? O Polanski sempre foi uma pessoa escrota, né? Deixava a mulher dele grávida, sozinha e abandonada em casa, né? E ia passear, ia fazer as coisas dele e foda-se. Mas você vê que isso foi bom, né? Não, foi bom. Se ele fosse um bom marido, ele não tava aqui hoje, né? Se ele tivesse um bom marido, nós não teríamos essa grande obra de arte que é Uma Vez em Hollywood. É, também. Vamos lá, gente. Vamos falar da notícia aí. O que é isso? O Daniel fica conversando. Nós estamos no jornal. Nós somos aqui a Fátima Bernardes. É um não jornal, meu. Não, é Fátima Bernardes e o William Bonner aqui. Quem é a Fátima Bernardes? Aí, cada um vê aí quem é quem, entendeu? Gente, quando eu sei que vocês gostam de futebol, vou começar pelo futebol mesmo. É, vamos ver. Com aval de Mbappé, PSG comunica que não conta mais com o Neymar. Olha, isso é bom para o meu Chelsea, hein? Porque o meu Chelsea abriu negociações com o menino Ney. E sabe o que o PSG tá atrás agora, né? Não, não sei. Quem? CR7. CR7, mas o que tem que também tá abriu conversas com o Chelsea também, hein? Esse time do tipo que eu... Cara, eu tô muito puto porque o Arsenal parece que vai contratar o Rafinha. Vai se fuder, Rafinha. Você sai do Leeds, vai pro Arsenal, vai pra um time grande, caralho. Vai pra esse timeco que é o Arsenal. Mas ele tá conversando com mais gente, eu acho. Mas sabe quem vai pro Arsenal também? Já fechou. Gabi Jesus. Gabi Jesus. Acho que é o lugar dele. É. Pra mim, hoje em dia, o Arsenal ficou tão pequeno que virou, tipo, o depósito de jogadores que os outros cinco times grandes não querem, tá ligado? Exatamente. Exatamente. Ué, o que que o Gabriel... Nossa, se eu não comprei de Gabriel Jesus nem de graça. E você ia falar, você quer o Gabriel Jesus no São Paulo? Puta, não. Cara, o Chelsea tava tentando Sterling e Gabriel Jesus. Dois caras que eu acho, assim, super estimadíssimos. Mas eu acho Sterling... Tipo, é que eu acho diferente. Eu acho assim, o Gabriel Jesus, pra mim, ele nunca entregou pra caralho. O Sterling, ele tem potencial. Entregou alguns jogos, mas ele é muito... Ele oscila muito, sabe? Sim. E eu, assim, eu não sinto que eu posso contar com ele. Entende? É tipo um bagulho que, lógico, eu tô comparando com um cara foda, mas, assim, quando o Drogba entrava no jogo, mano, esse cara vai fazer alguma coisa. Você não sabe o que, mas do como, mas ele vai resolver, tá ligado? Você tem uma carga de confiança, de garantia que o cara vai te entregar. Puta, esses caras, mano, me parece que quando eles entregam que é o atípico, entende? É, então, tipo, o Sterling pra mim é meio que nem o Sané, assim, sabe? Que, mano... Podia ter sido, né? Tem uns jogos que você fala, mano, o que esse cara faz com a bola no pé? Tipo, uma habilidade que não é que deu, tipo assim, porque o que me incomoda? Tipo, tem uns caras, você vê o cara com a bola no pé e o cara dribla uma vez, dribla duas, chuta no gol, a bola pode não entrar, mas você vê, cara, esse cara tem uma qualidade. Tem uns jogadores que você fala, mano, esse cara, parece que ele deu sorte a carreira inteira, porque as jogadas que ele sabe que são importantes é, porra, alguém chutou, o goleiro defendeu e ele empurrou pra dentro. Sabe umas coisas assim? Mas você tá falando do Sterling, não do Sané. Não, agora eu tô falando esse negócio de... Ai, desculpa. Esse negócio de sorte, é que é foda, né? Eu não quero falar que é sorte, porque também você tá jogando o mérito do cara pela janela. Mas assim, a impressão que dá é que o Gabriel Jesus, muitas bolas dele... Também acho, também acho. É uma bola que sobrou no meio da área e tudo bem, ele tava lá, mas ele empurrou pro gol, sabe? Eu não consigo ver ele, tipo, resolvendo. Você sabe, pegando uma bola, ah, mas ele é centroavante. Foda-se, o Ronaldo era centroavante, o Romário era centroavante. É, tipo assim, é aquilo que eu falo, não é... Você tá com o Gabriel Jesus no seu time pra ir pra Copa do Mundo, mano, se ganhar é porque tudo deu muito certo, tá ligado? Assim, não é ele que é a garantia do bagulho, entendeu? Tipo, o Firmino, por isso que eu sempre gostei mais do Firmino. Eu já vi o Firmino saindo da área, dando passe, sabe? Ele é mais participativo, tá ligado? Ah, porra, a Copa do Mundo, o Gabriel Jesus, o cara não fez nada, mano. E ele vai de novo, né? E vai de novo, o Tite ama ele, né? Impressionante. É porque o Tite é o cara do 0x0, né? Pois é, mas tira lugar, por exemplo, do Anthony, que é um cara que sempre fez boas participações na seleção, tem muito menos chance. O Anthony vai pro Manchester, hein? O Anthony tem que ir pra um time grande, cara. O Anthony precisa pra um time grande urgente. Ele e o Rafinha, eles precisam de times grandes, assim, são dois caras muito bons. Mano, a Liga Inglês na próxima temporada vai ser embaçado, porque assim, o tipo de contratações que os caras estão fazendo, os caras estão embaçados, velho. O Liverpool de novo foi bem, pegou o Darwin, eu acho que é um cara que vai encaixar bem, tem o Colombiano que tá jogando muito lá também, como é o nome do Colombiano? É o Martinez. Martinez? Luiz Dias. Luiz Dias, Luiz Dias, tá jogando muito bem também. O Jota é bom, o Salah vai continuar, eu acho que não vai sentir tanta falta, assim, do Mané. O Lewandowski, né? Eu queria que o Liverpool contratasse o Lewandowski, Ah, mas agora não vai mais. É, o Lewandowski foi pro... Não foi pra lugar nenhum ainda, estão em negociações. Pro Barça, o Chelsea também tá tentando ele, o Chelsea liberou o Lukaku agora pra ir pra Inter, talvez contrate o Lewandowski. Mas o City... É porque o Bayern contratou o Mané, né? Sim, sim. E o Bayern tem, mano, atacante pra caralho, né? Puta que pariu, é um puta time foda, assim. Agora, o City tá meio apelo, velho. O City, eu acho assim, não sei como ganhar, como o Liverpool vai fazer pra disputar com o City, porque eu já nem coloco o Chelsea. Agora, não sei se contrate o Neymar, contrate outros caras, precisa de gente pro meio campo também, mas eu não consigo ver o outro time, além do Liverpool, batendo de frente com o City. Por causa do Haaland, né? Cara, o Haaland é um monstro. O City não tinha um centroavante e mesmo assim entregava, sei lá... Foi campeão inglês, né? Foi campeão inglês, com o maior número de pontos, com um grande número de gols. Eu não sei se foi o maior, mas assim, faz muito gol o City. Aliás... Imagina agora com um cara que faz tipo 3 por jogo, velho. O Liverpool, cara, é uma sacanagem o que acontece com o Liverpool. Os caras foram vice-campeões da Champions, jogando melhor que o Real Madrid. Eles foram vice-campeões do inglesão. Na minha opinião, tudo bem, é que o Manchester City foi mais regular e o campeonato é meio esse. Mas jogando mais legal de assistir o Liverpool do que o City ainda. Mas esse é o problema, lógico, né? Comparado com o time máquina que é o City, né? O Liverpool é tão maneiro que tipo assim, toma muito gol, entende? Que talvez é o que prejudica ele numa competição onde você precisa ser robô, né? É que eu acho que, exato, tipo... É essa parada. O num mata-mata, o Liverpool vai melhor que o City. Porque, mano, são dois jogos e tipo, você precisa fazer mais gol e o time... O time que recoa com o Liverpool, velho, já era, tá ligado? Só que assim, exatamente isso. Ele toma, perde mais pontos no pontos corridos. E o City, velho, é... Se tiver que ser um a zero com os caras, fica rodando a bola, mano, é isso. Três pontos, tá ligado? E ainda o City tem a coisa, né? Tem a questão da Champions League que eles não conseguem... Tipo, eles não têm uma... Os culhões necessários ainda, né? Parece que a camisa ainda não pesou suficiente. E é doido, né? Porque é uma coisa de camisa, né? Porque o time do Chelsea que bateu o City com tranquilidade na final era um time com jogadores de 20 anos, mano. O Harvard tinha 20, 19. O Mount, a mesma coisa. Eu não sei. Então, assim... Isso é um negócio que só os deuses do futebol vão explicar. Porque, mano, você pode pegar os times multimilionários, tipo o PSG, o City, o próprio Chelsea. Quanto tempo demora, né? Para os caras injetando grana até o time falar, não, é possível. A torcida acreditar. Eu não sei se... Sabe, eu sinto que é um negócio meio de energia. Tipo, o técnico tem que acreditar, os jogadores têm que acreditar, a torcida tem que acreditar, a cidade tem que comprar. E isso vai alguns anos, né? Porque é um time que perdeu tanto, ou não, ou pelo menos não ganhou tanto, que até a galera virar uma chave, tipo, não é possível, vamos ganhar, que agora chegou a nossa hora. É, tipo, o Chelsea foi... Foram 20 anos de Abramovic, né? Para transformar o time e ele ganhou em 20 oportunidades, ele ganhou duas. Quer dizer, perdeu 18. Sim. Com dinheiro, com estrutura, com times batendo de frente com os outros. Lógico, os outros times também eram capazes, né? Mas assim, você ganha duas em 20. O Manchester City já deve estar indo aí para os seus... para os seus 15 anos de... É, mais de 10 com certeza. O Chelsea ainda com 8 anos ganhou a primeira, né? Não, com 8 anos. Com 9 anos ganhou a primeira, e agora mais 10 para ganhar a segunda. O City já está com dificuldade, o PSG também não... E está cada vez mais difícil, né? Porque os outros são fortes para caralho. Porque todos são muito fortes e porque eu acho que, tipo... Tem mais times fortes. E, por exemplo, se você pegar, sei lá, a Champions League de 99, a quantidade de brasileiro que tinha nos times na Champions League era pequeno. Mas não só brasileiros. Brasileiros, argentinos, uruguaios, africanos, asiáticos. Porque mesmo que você pegue um sul-coreano, tipo, Song, que é um puta craque, se fosse nos anos 90, talvez ele nem aparecesse, assim. Talvez. Então, mano, a concentração de grandes craques e talvez os atletas nunca estivessem tão bem preparados quanto hoje e concentrasse num continente que é a Europa, que nem é tão grande assim, em alguns times... Cara, são uns puta times. A gente nunca viu tamanha qualidade de futebol. E eu nem digo a final. Eu gosto mais até dos jogos... Eu acho até que seria mais legal se a final fosse dois jogos. Porque os jogos antes da final, semifinais, quartas de final, são tão melhores que os das últimas finais. Você tem a possibilidade de reviravolta em 180 minutos. Exato. É muito mais da hora de assistir. Aqueles jogos que foi 3x0, você fala, pô, acabou. Aí o outro time vai lá e mete 4x1. Você fala, caralho, que loucura. Sabe, esses jogos que aconteceram vários. Mano, e tem, tipo, a gente meio menor. Tipo, Roma virou pra cima do Barcelona com quatro gols de desvantagem, sabe? PSG e Barcelona. Muito foda. São vários desse... O próprio Real Madrid na semifinal contra o... O Rodrigo meteu dois gols no final do jogo. Sim. Esqueci contra quem que foi agora. Cara, quem que foi na semifinal mesmo? City. Foi contra o City. Foi contra o City. Foi a retomada. É, tipo, mano. Dois gols do Rodrigo. Você fala, mano, foi muito mais legal que a final. Foi muito foda. Agora, no PSG, já que é... Esse não vamos falar da notícia. Às vezes não fala. Mas às vezes não vamos falar. O Mbappé botou nas asinhas de fora. Eu acho ele grande de um bosta. Eu espero que ele seja... Eu espero que ele não seja esse jogador que ele prometeu ser. Porque faz tempo já que ele tá prometendo, tá? Ganhou uma Copa do Mundo. Ganhou uma Copa do Mundo. Mas o time dele era foda também naquela oportunidade. Agora, não tem mais de Maria. De Maria foi embora que de Maria gosta de passear, né? Eu achei que ele ficou muito no PSG. Ele e o Anelka, né? Não é? Eles gostam de viajar o mundo. E cada vez é uma grana, né? Sim, exatamente. Acaba se tornando o jogador mais caro da história de acumulado. É o Anelka que mais recebeu por transação. Menino nem ia embora porque não quer dividir o protagonismo. Porque o menino nem queria ficar em Paris. Já tinha até em baixa. Isso a gente não sabe, né? Porque as coisas que ele disse antes é que ele queria ficar. Exato. O que mudou foi o contrato do Mbappé que ia pro Real Madrid e não foi. E aí falaram agora quer ser sócio você pode decidir quem é o diretor quem não é quem é o jogador e tal. Diz ele que é mentira. Mas muita coincidência a partir disso o Neymar ia embora também. É pra ele. Olha a cara dele. O cara não gosta. Até tem uma zoeira que o de Maria saiu e ele tá passando a mão no cabelo do Mbappé. Que tem aquela cena clássica do Giroud passando a mão no cabelo do Mbappé e o Mbappé achando ruim. Que é um puta de um mimado. Filha da puta. Eu espero que ele se foda. Mais uma vez. Mas é... Quer dizer coincidência ele assumir isso daí e começar a ficar mais receber mais luz eu acho que não. Viu Daniel? Como é que vai ficar esse time do PSG? Porque eu acho que o Messi ele não vai mandar embora. Não, nem dá. Mas é... Não sei. Eu acho que o PSG deve estar... Se o Neymar for embora eles realmente vão trazer alguém... Muito grande, né? É porque é o estilo que os caras têm de chamar grandes estrelas. Tudo bem que já tem o Messi mas acho que o sonho dos caras é o Cristiano. Pode ser. Ia ser foda, hein? O Cristiano com o Mbappé e seria bom com o Neymar que a gente sabe que o Neymar é mais talentoso mas já é legal também com... Seria muito do caralho botar os R7 de 9 e Neymar e Messi é que aí o Mbappé tinha que sair, né? Aí tinha que sair tem que saber seu lugar, né? Não tem lugar, não tem lugar. Ele inclusive acho que estão não sei se contrataram estão pra contratar um técnico que era do Rennes que é um técnico um pouco menos badalado também porque eu acho que ele não quer ninguém muito peitudo ali pra decidir o time e não ele. Mas, cara Donnarumma Hakimi Marquinhos quem que é o outro zagueiro? Eu não sei quem é o outro zagueiro. É... Eu até não vou lembrar. Aí você tem... Ah, eles querem contratar o... O Rudiger parece que vai sair do... Não, o Rudiger já foi pro Real Madrid já fechou com o Real Madrid foi uma boa escolha, hein? Puta, boa escolha, velho bem... Eu acho que bem merecido também, viu? que ele é um cara foda, assim que merecia ganhar mais campeonatos, assim sabe? Faz muito tempo que eu tô jogando bem, assim sabe? O Rudiger é bom, mano. E... Porra você tem o Messi o Messi deu bem também com o Mbappé, né? Tem esse ponto. É, mas não tem como se dar mal com o Messi só de bala que ele não se deu bem com o Messi. Pois é não, mas tem o caso tipo assim o Neymar nesse time com o Messi e Mbappé ele se destacou menos não tava na vibe que ele sempre esteve, né? O Messi continua funcionando. O Neymar a gente precisa saber quando que ele tá afim, né? Quando ele tá afim, mano tipo cara você chegou a ver o documentário do Neymar? Sim, pô Pô, inchado o bicho, assim inchado de álcool mesmo, sabe? Assim eu não tô dizendo o que a gente tem a ver com a vida pessoal do cara mas assim é inevitável que você renda menos Uhum Claro Tipo quando ele vai e chega no Barcelona ele tinha alguma coisa a provar, sabe? O problema do jogador brasileiro eu acho que é muito isso a gente não tem um jogador brasileiro que fica no topo por muitos anos porque ele porra, tá com uma fome ele tem uma parada pra provar aí ele ganha a Champions League fica bonito não sei o que blá 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 meio que fala tá bom já, né? Falta mentalidade, né? tipo dificilmente a gente vai ter um cara tipo Messi ou Cristiano Ronaldo cara sim acho difícil talento tem, né? é, então mas os próprios jogadores que são os maiores da história tipo Ronaldo Romário que foram incrivelmente absurdos poderiam ter sido mais com o talento Ronaldinho o Ronaldo eu ainda eu acho que ele poderia ter sido muito mais por causa da mentalidade mas eu isento um pouco ele por causa das lesões que foram muito absurdas sim porque até gordo ele jogava bem é, não é absurdo ele no Real Madrid gordo era ridículo e no Corinthians então aqui jogando aqui parece que ele tava jogando com criança agora o Ronaldo de um gaúcho na minha opinião foi escolha escolha mesmo tipo assim ele foi campeão da Champions League lá contra o Arsenal falou, mano duas vezes melhor do mundo campeão da Copa do Mundo ganhei a Champions League foda-se tá bom já pra mim foi assim consciente você vê o físico dele quando ele ganha a Champions e um ano depois tipo você fala esse cara desandou e o Romário eu também acho que foi uma escolha mas o futebol mundial era diferente tipo jogar lá fora era raro tipo tanto que ele vai pro Barcelona só pode ter três em campo mas é preguiçoso assim nesse sentido não treinava não gostava mas ele tinha acho que o problema era mais o gênio dele ele achava ele era mesmo um puta craque só que ele tinha problema com o elenco lá fora era foda tanto é que ele vai pro Barcelona como um quarto estrangeiro e os outros três era tipo o Koeman que até hoje é um zagueiro com mais gols era capitão Barcelona Stoichkov melhor do mundo e tinha um outro gringo no Barcelona que era foda também que Belete sempre tem o Belete não mas era tipo um cara que você fala mano não tem como tirar esse cara do time e ele mano e aí o o Kroiv fala a gente vai revezar e aí ele entra e os outros três revezam ele não sai do time que ele vira artilheiro e mano o cara era muito craque mas ele joga uma temporada e vai embora tá ligado e ele fala mesmo ah eu quero ir pro carnaval lembra tem essa história do carnaval que ele se gaba de fazer isso que é um puta negócio ridículo e o Kroiv deixa deixa porque precisa do cara também mas ele era foda tipo a coisa do carnaval é se eu fizer dois gols você me tira no intervalo não se eu fizer dois gols eu saio daqui nem volto com o time e vou pro carnaval ele faz dois gols no primeiro tempo e aí o Kroiv tira ele e sai no intervalo e aí ele fala o Kroiv entra no vestiário e já tá meio que se arrumando tipo tomando banho onde você vai não já fiz os dois gols tô indo embora tá ligado é bizarro pelo menos uma coisa que ele era foda ele falava e fazia acontecer né sim mas chato também falta de profissionalismo total né tipo sei lá vamos pra próxima notícia porque eu não quero ficar falando mal do Romário porque ele é muito bom ele vem aí né Romário? o peixe? tô falando com ele aqui que me passou o contato com o Carlos Alberto meu amigo vai pra próxima notícia Juliana então essa aqui ó estação da penha será patrocinada pelas lojas Besni e vai mudar de nome a estação da penha? vai mudar de nome? é provavelmente vai se chamar penha Besni eu sou Besni gente olha se essa moda pega hein isso aí tem cara de coisa do seu pai ah é fazendo a iniciativa privada e investir na cidade que eu não acho ruim não eu acho bom assim resultado tem lavagem de dinheiro provavelmente também mas se tiver melhorando as condições do metrô com menos verba pública não é? podia ser todos os os assentos estofados com uma manfadinha da Besni sim pra você sentar gostosinho ia ser da hora ter uma estação da Nike por exemplo mas aí é muito Nike não investe em estação de metrô então seria da hora no aeroporto talvez é Hagatsu você entra ganha um inoque cara Habibs deve ter uma estação tatuapé Habibs com certeza é maneiro Hagatsu olha eu não quero aqui ficar fazendo denúncias mas eu conheço algumas pessoas que tiveram como é que eu coloco isso é infecção alimentar eu tinha por causa do Hagatsu olha aí mais uma pra minha lista você sabe como eu te contei essa ou não? porra eu fui depois da escola a gente falou mano a gente ia numa palestra de livros do vestibular na USP na Letras então a gente saiu da escola e para no Hagatsu pra ir nessa palestra aí e mano começa a demorar pra caralho a gente tinha a hora pra ir lá na palestra e aí eu lembro de eu ter pedido um inoque quatro queijos aqueles pratos baratex lá na época devia ser tipo doze reais e aí eu mano meio puto que tava demorando a gente ia chegar na palestra eu cheguei e ainda um acelero no garçom falou mano tá demorando muito tio a gente tem horário e tal não sei o que beleza aí chega o inoque mano engoliu o inoque tal engoli nunca vou esquecer e aí beleza chegamos na USP e tal tava tendo uma sala lá palestra dos livros do vestibular papo vai papo vem mano puta de um sol do caralho e aí o cara tava falando daquele livro do poeta lá puta eu lembro exatamente o poema que ele tava falando que o leiteiro derruba o leite alguém mata o leiteiro tô ligando sei lá o que da rosa vou procurar aqui do drummond eu acho puta sei lá e aí mano sabe quando a sua barriga começa assim a morte do leiteiro o cara do drummond de andrade é do drummond ele tava falando dessa porra e ele se emociona o palestrante se emociona e eu mano verde assim aí meu amigo tava demorando mano você tá bem você tá suando você tá branco eu falei mano não eu tô muito mal minha barriga tá doendo pra caralho só que aí até então não sei se vocês tem essa dúvida que você não sabe se é uma coisa momentânea ali se é caganeira se é vontade de vomitar você não sabe e aí eu falo não fica aqui né tá de boa ainda mano sabe que chega uma hora que você fala mano eu vou vomitar e é agora mano eu sei que eu saí correndo e eu nunca tinha entrado na letras da USP então eu não sabia onde era o banheiro e aí eu começo a abrir as portas tá ligado tipo mano onde que é velho desesperado caguei no lixo da Fefe Lente pra terminar essa história de uma maneira maravilhosa e assim era um horário meio vazio era tarde né então não tinha muita gente e aí eu avisto o banheiro cara eu saí num pique num pique que não ia dar tempo eu abri a porta mano eu vomito na pia assim do lado de um cara assim ó que nem um animal imagina o cara né velho caralho o que eu achei da hora é que o cara olhou pra mim e continuou lavando a mão tipo ele não saiu ele continuou lavando a mão e fez tipo como se fosse normal tá ligado só mais um dia na USP é tá ligado então ele fez assim comeu no ragaz tô ligado ragaz ragaz aqui debaixo uma vez eu tava numa conversa num flerte com uma garota e aí não sei porque que entrou nesse assunto de que ah não teve uma época que eu fiquei doente e aí eu dei a besteira de perguntar mas por que que você ficou doente ausente esse período e ela teve a besteira de contar exatamente o que aconteceu e aí era uma infecção alimentar caganeira pesada com ragaz com ragaz também e aí estragou um pouco o clima mas também com aquele preço não dá nem pra reclamar né então mas o que que é a questão eu acho que o meu nhoque veio cru o seu nhoque veio cru porque o funcionário de repente não fez direito porque de repente porque eu acelerei de repente você acelerou porque ele tava de mal com a vida porque não paga o direito o funcionário pra fazer o nhoque e vestir aquela touca ridícula exato entende nada contra não quero menosprezar obviamente os funcionários eu tô menosprezando a direção da empresa que escolhe um figurino de péssimo gosto sim ridículo mas eu também já vomitei em uma situação que eu acho ruim mais de uma vez eu encho a cara eu sou eu vomito fácil quando eu fico muito louco aprendi agora não vomito tanto mas eu tenho uma época que vomitava toda hora um engolve antes e um depois pois é não, não comer babarquice bem juvenil não, não comer antes de ir pra festa e virar quatro negrones são esses negócios esse dia foi isso um jantei e virei três negrones e aquele era o típico erro do babaca que só bebe breja e aí tipo você bebe três negrones e você fala porra, tô tô do caralho tô num top vou tomar mais um só pra administrar e você toma esse um faz dum mano tava beijando a menina aqui ó só que eu eu sou romântico beijo de olho fechado beijando a menina de olho fechado aí começa assim vai abrir o olho e melhora assim você fala não não beleza volta a beijar a menina caralho eu falo pra menina peraí mano eu saio correndo pro banheiro eu vomito no banheiro mas eu sou um homem honesto não dá pra voltar vou te beijar de novo tem um chiclete tinha um perdido e eu lembro que essa mina era gringa eu peguei ela no rei castro que é um lugar de salsa e merengue sei lá eu tava dançando não dançar não mas mano bêbado eu faço qualquer coisa mano eu dei um perdido na menina saí vomitei de novo lá fora peguei um táxi foi uma das piores porres da minha vida e eu dormi no banheiro esse dia na sua casa pelo menos não na minha casa menos mal menos humilhante ainda bem que não tinha ninguém em casa mas a garota até hoje pensa o que ela fez de errado pois é pra você sair daquele jeito ela voltou pra Venezuela imagino ela era venezuelana entendi Daniel vamos pra próxima notícia já fechou vai lá maior parque aquático do Brasil será inaugurado nessa quinta-feira em São Paulo já vomitei no parque aquático brincando o cara já vomitei em todos os lugares aonde aonde que é o parque aquático aqui em São Paulo na capital aonde mas aonde vamos dar uma olhada aqui puta preguiça hein Juliano me manda uma fofoca não tem fofoca de celebridade fofoca não mas tem uma notícia aqui é que eu tô aguardando pro final mas quanto tempo nós temos de programa já a 50 minutos então já manda lá notícia boa porque que isso TikTok é processado por ferir normas do ECA qual é essa norma é o estatuto da criança e do adolescente a gente já conversou sobre isso impressionante o TikTok provavelmente mostra coisas adequadas pra criança tanto em relação a pornografia de repente uma putariazinha uma coisa mais picante quanto em relação a imbecilidade né que eu acho que tem coisa de imbecilidade que a criança não deve ver faz mal pra criança cara eu acho que é uma exposição bizarra corpos e tal e inclusive tipo minas que fazem cara eu acho o TikTok bem bizarro bem bizarro cara como isso é permitido se não deixam a gente falar as coisas tá ligado e eu acho que daqui 10 anos vai ter um impacto tanto nos meninos quanto nas meninas assim primeiro porque tem uma galera que tá fazendo tudo bem tem umas minas tipo do TikTok tipo aquela tal de Vanessa sei lá o que eu não vou lembrar a mina tem sei lá 10 milhões de seguidores é possível que ela consiga encontrar uma carreira no showbiz e beleza mas as outras que tem 200 mil você fala mano tem uma galera que faz medicina por exemplo eu segui uma mina que fazia medicina e era uma TikToker o TikToker dela tava voando assim a mina parou tudo ela parou de postar no TikTok parou de postar no Instagram eu imagino que deva ter tido uma orientação dos pais tipo assim meu você vai ser médica tá ligado tipo não é que uma coisa impeça a outra mas sinceramente eu acho que tira a credibilidade eu acho que prejudica pensa tipo você é um jornalista de economia foda você se forma em economia você tá querendo ser um economista e aí mano você vira um economista sério e tal aí o pessoal pega você fazendo são os quatro caras mano foda né cara vai se foder né tio porra ou você é uma mina que tipo você quer ser deputado estadual e aí você de biquíni mano tem tudo bem cada um faz o que quer mas eu acho que tanto pro homem quanto pra mulher é um lugar que tipo mano meio ridículo assim tipo você quer ser levado a sério como engenheiro como político como nessas profissões mais sérias é meio estranho você tá médica cirurgiã cirurgiã séria assim né neurocirurgião vamos supor e aí você tem uns tiktok fazendo dancinha complicado eu acho que não tem só essa consequência né porque eu acho que isso aí tem a ver com a coisa de todo mundo querer ser artista também e acabar se expondo demais na internet aquela coisa que a gente fala que é ser celebridade eu acho né celebridade né porque o artista tem um trabalho o cara quer só aparecer e receber atenção que tem a ver com aquilo que a gente já falou também num programa mais atrás do Nego do Borel que é um artista a gente sabe né não tô diminuindo a arte que ele faz ele realmente tem uma arte mas ele tipo se expondo nos stories chorando porque vira uma coisa normal você mostrar a sua vida e falar sobre isso e se se desconstruir ali pra todo mundo ver a coisa meio patética justamente pra ter atenção né e eu acho que a outra consequência que vem também é a imbecilização que eu acho que é real porque eu conheço crianças que elas vão assistir um filme elas não querem ver os diálogos elas por exemplo vão assistir um filme de terror não passa pra cena que tem a aparição do monstro passa pra cena que tem o sangue se é ansiedade assim no talo já né o cara não consegue curtir o processo curtir a jornada de que aquilo só vai ter sentido só vai ter uma potência se você tiver se importando com os personagens por exemplo mas isso por exemplo eu acho até que é um problema pra vida porque por exemplo a nossa geração acho que a nossa saiu assim no final mas uma geração assim 5 anos atrás 5 anos pra trás da nossa 5 anos mais nova né já quer pular etapas e tipo o cara quer sair da faculdade com emprego de 10 pau é o que a minha mãe sempre fala é a geração que quer ver Deus mas não quer morrer né então tipo mano imagina essa geração do tiktok com 10 anos 9 sei lá já tá no tiktok nessa você fala mano esse cara ele acha que o mundo dele é dele por direito né que não as coisas são privilégios sacou eu acho problemático pra cacete cara eu tenho um filho né um filho de quase 8 anos agora que acho que talvez por ser meu filho e eu tá o tempo inteiro tentando colocar referência nele a gente lê pra caralho quando a gente tá no carro a gente tá ouvindo audiobook então tem um processo do cara treinar essa habilidade sabe de aprender a esperar aprender a curtir o momento o meu filho quando começa a jogar videogame e tá muito difícil a fase ele quer pular porque ele sabe que é mais fácil por exemplo assistir o filme a hora que ele quer e não ter que esperar até a semana seguinte eu sei que eu tô misturando um monte de fatores mas de fato sabe até o moleque que tem a bagagem não consegue que é o atalho tipo o Theo quer aprender o kulelê só que ele não quer praticar o kulelê pra ficar bom ele quer aprender ele quer que chegue e aprende então é muito difícil eu treinar ele porque ele se frustra e já ah não quero mais entendeu aí depois volta mas assim não volta com essa mentalidade esse entendimento de que você precisa treinar até o seu dedo ficar bom ou alguma coisa desse tipo sabe imagina o cara que a gente tava até falando eu e o Juliano que o pai não tá nem aí que só abandona ali na tela pro pai poder ter um tempo pra ele entende assim que lógico todo pai precisa ter tempo pra si mesmo óbvio que também é saudável o filho ter um momento sozinho e fazer as coisas dele mas cara essas crianças estão fodidas assim sabe elas estão completamente largadas e perdidas vão ser adultos completamente frustrados eu acho que uma uma coisa eu acho que tem várias coisas que são negligenciadas assim disciplina é uma delas assim e essa parada tipo eu vi uma menina falando uma coisa que eu achei interessante que tipo o pai todo jantar falava o que você fracassou hoje e não era tipo um jeito ruim era ele tentando fazer as crianças entenderem que o fracasso é o único caminho pro aprendizado é o único caminho pro aprendizado você ser bem sucedido tudo bem você já conseguiu parabéns agora eu quero que você fracasse e busque o fracasso assim né tentar óbvio que dê certo mas que continue fracassando porque se você tá fracassando você tá fora da sua zona de conforto então eu acho que tipo essa cultura do todo mundo ganha medalha de ouro sim péssima é todo mundo é especial mano falta de disciplina mano é difícil a gente como comediante a gente sabe como é difícil ser disciplinado porra a gente tem eu tenho sete anos de comédia eu ainda tenho dificuldades de ser disciplinado escrever todo dia tá ligado muito difícil mas eu sei que é o único caminho tipo o cara que faz academia por exemplo não precisa ser um boladão cara eu não sei se eu já falei isso por exemplo teve uma época aí que eu ia na academia e na biblioteca de segunda a sexta-feira segunda-feira a biblioteca e a academia estavam apinhadas de gente na sexta vazio é o começo da semana que nem começo de ano você fala puta agora vai e nunca vai e tipo chega sexta-feira você fala mano essa galera toda não consegue manter a disciplina cinco dias cinco dias seguidos não consegue não consegue porque mano ah mas o cara só treina de segunda não existe isso tá ligado o cara pode ter tudo bem o cara pode treinar de segunda a quarta mas assim a sexta-feira não pode ter 60% menos de gente tá ligado tem que ter 30% menos de gente e a biblioteca é a mesma coisa né porque ali tem concurseiros tem pessoas que estão fazendo outra trabalhando sei lá e as pessoas não conseguem é dificílimo e eu acho que se fosse incutido mais cedo porque velho no final do dia cara consistência e disciplina ganha do talento é tudo inclusive me lembra tem um jogo de todas as plataformas ele ganhou inclusive o jogo do ano alguns anos atrás chama Celeste que é um jogo de uma menina que tá subindo uma montanha no final você vai entender que essa montanha é uma metáfora pra alguma outra coisa pra um outro processo humano mas esse jogo é sobre morrer é sobre você morrer várias vezes ele conta suas mortes pra ver quantas vezes você passou por aquele desafio até você entender o processo ele é um jogo que você é um bonequinho muito simples gráficozinho de quase nintendinho assim e aí você tem assim você tem o dash que é uma porradinha pra cima que você vai tem o pulo e tem você segurar só que tudo isso tem um limite pra acontecer e você tá subindo essa montanha e tem espinhos e cada vez que você anda pra frente é um novo cenário onde você tem que aprender a se livrar daqueles problemas pra chegar no final e o jogo é sobre morrer tá ligado você morre você perde mas você não fica frustrado tipo puta esse jogo é muito difícil você fala mano eu morri mas foi porque aqui eu falhei puta se da próxima vez aí você vai e tenta executar você melhora um pouquinho você fala caralho puta dá mesmo eu preciso só ajeitar aqui meu dedo e tal e aí você vai subindo subindo e ele vai te dando essa recompensa e é tão prazeroso o entendimento daquilo tudo que você tá passando sabe eu acho assim é uma aula de como contar história que eu acho que os videogames tem um lado assim que as vezes as pessoas muito tradicionais acabam nem aproveitando porque já tem aquele preconceito de ah videogame é Mario vou passar a fase não que seja ruim Mario Mario é maravilhoso mas cara tem histórias incríveis e tem experiências que as pessoas poderiam viver assim sabe especialmente o celeste que é uma metáfora pra essa experiência humana que todo mundo tá passando nesse momento da humanidade aqui na era que a gente tá vivendo se todo mundo pudesse viver essa experiência com certeza levaria pra sua vida e teria um entendimento melhor de como tem que fazer as coisas pra poder superar sabe o que eu acho que as pessoas não entendem é que o esforço e a dor são proporcionais ao prazer e à glória tipo se a maior felicidade já computada num sistema num corpo humano é de um atleta olímpico a gente sempre fala vencendo em um grupo um time né em coletivo é porque talvez você ser campeão olímpico por exemplo é a coisa mais difícil do mundo por isso que dá tanto prazer quanto o cara conquista porque Mario é um esforço que você ficar bilionário geralmente é um esforço muito mental e tal mano ser um campeão olímpico é físico você é o melhor naquilo do mundo você se prepara quatro anos pelo menos é sobre o processo na verdade quatro anos é um ciclo mas você começa a treinar com seis aí você chega com vinte e quatro já foi uma olimpíada você perdeu talvez você só tenha mais uma chance uma próxima talvez você tenha mais uma chance esse é campeão é uma glória eterna o esforço físico mental psicológico é tão absurdo e você conquistar essa parada dá uma felicidade tão absurda mas só dá isso tudo porque foi um esforço bizarro você quase perdeu você quase não conseguiu mil vezes você quase desistiu mil vezes você tentou de novo mil vezes sabe a galera acha que a graça é ganhar a graça só é proporcional a quão foda foi mas justamente porque essa geração não foi treinada a entender esforço recompensa as coisas são tão fáceis que beleza velho eu consigo eu nunca senti esse grande esforço a recompensa desse grande esforço então beleza é só mais uma coisa é só mais um doce que eu ponho na boca entendeu sim é aquela coisa do pai que não pai que deixa ganhar sabe meu pai nunca deixava eu ganhar e aí eu ficava puto e minha mãe falava deixa ele ganhar aí falou uma hora ele vai ganhar de mim tipo eu nunca mais vou conseguir ganhar dele deixa eu aproveitar e era isso tipo eu perdi já pro meu pai pingue pongue jogava pra caralho não ganhava não ganhava não ganhava chegou uma hora que mano você fica melhor e mano nunca mais ganha mas não é por ele querer ganhar e sim pelo entendimento tipo você quer ganhar mesmo você vai ter que jogar até uma hora você ganhar porque eu não vou ganhar só pra você ficar feliz e tal mereça isso a gente teve essa conversa já que eu falo que eu humilho o Theo em todos os jogos e ele tá ficando melhor e esses dias faz um tempo já postei no Instagram que ele me destruiu no jogo de carta então acontece sim e tem que ser assim sim porra é que nem você tá ligado eu não sei se você já te conta essa história tem o Reggie Miller que foi um puta jogador do Indiana Pacers no basquete e ele chegou até a final da NBA perdeu na final mas assim ele era o melhor do time foi da seleção dos Estados Unidos mano o cara era foda jogador jogava muito arremessava muito bem de três mano o cara era um absurdo assim quase ganhou do do Bulls do Jordan e tal e aí ele acho que ele tava num jogo do high school assim de colegial e aí o pai e a irmã dele vão buscar ele e ele sai mó mano gigante assim sai gigante aí o pai dele ah que que foi que você tá tão como é que foi o jogo fiz 40 pontos aí o a irmã e o pai dão uma risada assim aí ele o que que foi é que a sua irmã acabou de sair do jogo dela ela fez 100 só que a irmã a irmã dela virou tipo a melhor jogadora de todos os tempos da WNBA né mas a irmã dela só ficou nesse nível porque ela treinava com os irmãos e um irmão dela era um dos melhores jogadores da história da NBA tá ligado ela tinha que ganhar do irmão ela só ficou tão foda porque ela jogava contra uns caras muito melhor que ela ou ela arranjava estratégias pra pelo menos igualar eu chegar perto de ganhar ou né que é um esporte físico que realmente faz diferença é pra caralho difícil você tem que acertar você tem que você é menor você tem que achar um jeito de arremessar que não tome o bloqueio de um cara maior que você e tal e aí ela ficou um absurdo tá ligado mas deve ter sido muito osso ela não desistiu ela continuou jogando com os irmãos tá ligado exatamente então a nossa mensagem de hoje encerrando o programa é jogue com gente melhor que você jogue celeste e não coma no ragaz são coisas que a gente pode deixar como conselhos importantes pra ou faça tudo junto né porque se você conseguir ganhar depois de ter comido no ragaz aí exatamente ninguém te derruba nunca mais na sua vida exatamente eu nunca vi essa história de alguém que comeu no ragaz e foi campeão mundial é você não tem essa história acontecendo Nadal disse que treinava assim mas jogar mesmo ele não no ragaz também não arriscava o Nadal é nunca viu no ragaz treinando o nadal com coxinha é bom né maravilhosa ragaz é uma cantina italiana que vende coxinha eu acho espetacular coxinha de calabreiro lembra que tinha uma época que era o ragaz fazia coxinha de mortadela é porque ele era eu sou dos dois times eu sou do ragaz eu sou dos dois times eu faço coxinha de mortadela é teve isso é mas o ragaz também vendia a pizza mas pra mim destruir a cultura árabe é fazer aquelas esfirras de cheddar com peperoni isso pra mim tem um Mohammed revirando no túmulo agora por causa dessa justifica o homem bomba é esse mundo ocidental tem que acabar explode o que fizeram com a minha comida o brasileiro ele gosta de destruir umas culinárias sim ele faz isso daí morango no sushi puta essa é foda também morango no sushi é complicado mas eu já falei já relatei aqui que já comi uma pizza num rodízio de pizza lá em Gramado inclusive um rodízio de pizza é uma pizza de hot roll nossa e eu falei porque o Theo não tava comendo nada o Theo não tava comendo nada na porta do rodízio caro pra caralho inclusive fica aqui a reclamação ao restaurante Hector de Gramado eu acho uma palhaçada o que vocês fazem Hector? Hector e rodízio de pizza? rodízio de pizza puta nome de restaurante cubano velho não, mas é porque eles eles querem emular o Harry Potter e tal Gramado é tudo sobre a experiência tudo sobre a imersão ao invés de fazer a porra de um restaurante que receba todo mundo bem que coma direito não é uma imersão aí fica teatrinho aí puta aparece o Barney o dinossauro o Hector lá fica interagindo e o que acontece você não consegue comer em paz porque toda hora tem um bruxo na sua mesa fazendo uma micagem você tem que pagar duzentos reais o rodízio a minha criança não come a porra do bagulho duzentos reais duzentos reais duzentos por pessoa entende? tá totalmente errado mas aí e o Theo era uma pessoa? o Theo era uma pessoa não, mas o Theo pagou acho que setenta e nove um negócio assim mas assim tava aí o meu pai minha mãe e o Theo né então morre ali setecentos contos caralho eu não quero entendeu? não dá não dá pra um jantar ficar setecentos contos e me parece que vocês são da Sonserina por fazer isso porque vocês excluem as pessoas mas por que que o que que tem a ver o Hector com o Hogwarts? como eles não tem os direitos das coisas de Harry Potter eles criaram o personagem deles Hector eles até trabalham bem o marketing só que o site de vocês é uma bosta que não avisa que você chega lá você tem que pagar duzentos reais entende? acho que tem um porquê talvez seja bom o marketing exatamente você chega lá você fala tá bom vamos aí péssimo entendeu? péssimo e um dia eu vou montar meu próprio restaurante de Harry Potter licenciado licenciado comido o dia inteiro do jeito que você quiser tá? mas o Theo não tava comendo ele queria ele foi pra lá vou no restaurante do Harry Potter empolgado com isso e aí ele não comia nada e aí rolou uma pizza 700 pau é um absurdo 700 pau 700 pau 700 pau você vai num tipo um naca exatamente exatamente não faz sentido que é um puta restaurante japonês foda não tem Harry Potter mas lá também não tem Harry Potter então assim tá igual e o Hector e aí tinha uma pizza essa pizza de hot hole eu falei pô Theo pega essa come alguma coisa tá caro e aí ele comeu e aí não comeu um pouco também inteiro porque né criança e aí eu falei ah vou provar mas é tipo uns hot hole em cima não 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 é tipo a pizza com o salmão é grelhadinho assim é com o molho tare né um molho tare e tem um pouco de como é que chama aquele casquinha do hot hole ali que fica ali é fritado aquilo fritinho ali em cima cara gostoso velho bom negócio é não tem como errar né mas assim um italiano morre toda vez que varia o menor sentido é não não é verdade foi inclusive o próprio hot hole se pá nem é japonês Mussolini inclusive ficou puto depois disso daí eu acho que o japonês nem sabe o que é hot hole é bom porque o brasileiro ele pega uma comida que é baseada na culinária japonesa frita que nem brasileiro e mete um nome em inglês eu acho maravilhoso olha é isso aí esse é o recado final vamos fechar aí muito obrigado inclusive é o próximo Prato do Ragato eles estão sempre trabalhando nessa linha muito obrigado segue a gente deixa o like valeu e até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri